Hoje eu vou botar, né, aqui, caramba, mano, o que você bota aqui, ensinando vocês aí, eu acho que eu sou seu delay, mano, se vão no restaurante, olha aí, ó, tem aí tudo, atirar, né, o delay do seu jogo, mano, então para mais informações, deixa aí nos comentários, né, Então, mano, bora logo com o cara, qual o nome? Tela de início, deixa eu fazer essa bolinha aqui, só para a gente ir, que eu quero fazer ela, nossa, aí, vamos lá, tropinha, tropinha, aqui na tela de início, você vai ir ali no gerenciador de arquivos, é porque eu botei para pesquisar, Aí, vocês vão vir, ó, tá vendo o babinho garanjão, onde eu tô circulando, aí você vai vir aqui, ó, aí você vai vir aqui, você vai procurar essa pasta aqui, ó, deixa eu achar Essa pasta aqui, ó, que eu tô circulando, vocês vão apertar, vão ir, no segundo, ó, filho, vai em analytics, acho que é analytics, mas sempre data, json, é esse daqui mesmo, Aí, ó, tá vendo onde tá aquele zero, tropinha? Então, pra mim, tava 63, pra vocês vão estar diferente, vocês vão colocar zero, e vão apertar naquele botãozinho ali, ó, que eu tô circulando, Aí, aí, feito isso, mano, você vai voltar, né, e, mano, é só você aproveitar, né, o meu, ele já tá zero delay, né, tá assim, por causa de... Por causa que tá travando mesmo, tá travando, o telefone trava, então, mano, espero que tenha te ajudado, né, pra fazer o que você queria, aí, aí, mano, se ajudou, me agradece aqui, né, volta aqui no vídeo, me agradece, pá, Eu gosto de que me agradeçam, mano, porque é feio você fazer alguma coisa, mano, e você não agradecer a pessoa, não pode ser até por vergonha, mano, mas vai lá, cria uma coragem, vai lá falar com a pessoa, mano, Então, mano, me agradeçam aí nos comentários, se vocês tiverem agradece... Ai, não sei, agradados, né, acho que é isso, aí, mano, só me agradeçam, né, o God tá dando coração no todo mundo, então, espero que vocês me agradeçam, né, Eu tô com 70 mil moedas, por causa que o Godinho Serra que não foi de propósito, foi por causa que, mano, meu amigo, ele, meu primo, né, E não gostava muito, né, ele gostava, né, só que ele fazia com... não era zero moeda, era com cinco, mais ou menos, Então, troca, eu vou finalizar o vídeo, que já tá muito longo, tchau!